Eu nasci dia 1º de março de 1991. Às vezes pensando assim para mim, eu me pergunto se eu nasci mesmo, porque cada dia que eu vivo é como se fosse o começo de tudo, sabe? Vou deixar um link de um blog meu, que eu compartilho alguns álbuns que eu escuto nesse estresse aí. Aqui estou eu, no estúdio do Mr. Jones, no Parque Marinha, Rio Grande. Fui convidado para fazer parte de uma mixtape que ele criou, convidou, convocou vários MCs e eu fiz a minha parte. E a mixtape foi até homenagem para o Rafael Rafael Brasileiro, para quem conhece aí. É isso aí, foi da hora. Aqui no próximo vídeo vocês vão estar escutando uma parte. Esse aí foi meu primeiro DJ, é, na verdade é o meu DJ até hoje. Não preciso falar mais nada, né? Muito amor, Bercamp. É nóis. Agulha, linha, dedos furados. Isso aqui se chama cartalho. É uma carteira feita de retalho. Feita a mão. Essa aqui foi minha primeira que eu fiz. Está meio zoada aqui, mas... Tá de boa. Ela pode ser dobrada para botar naquele bolso secreto da calça. Não. 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 conspirって... Amém. Eu tenho essas tiras aqui, olha. Pra fazer... Esse bordado. Essa aqui foi a quarta que eu fiz na vida. Eu usei só a linha Com meus dedos E óbvio, a agulha Biblioteca da Margem Na frente do Teatro 7 de Abril, em Pelotas Você pode levar livros pra doar Você pode pegar livros Para ler E devolver também Lembrando que todos os livros que são postos ali na geladeira São carimbados Beleza? Então, esse aqui é O primeiro disco do Djavan Tá ligado? 1976 Sei lá, eu acho que é o meu disco preferido Do Djavan Que é aquela pureza do primeiro tranco Assim E aí tem vários clássicos, saca? Tipo, Flor de Lis É... Massa do Rosto Para Raio Quantas voltas meu mundo dá É... Muito Obrigado Falto Consumado E... Dentro do Norte Óbvio, as outras também são muito boas Mas dessas aí E eu falei várias São fodas, saca? Eu disse que eu comprei não faz muito tempo Tipo, ele é mó caro na internet Com uma capa tá meio isolada Eu consegui ele baratinho, eu não sei Fazendo muito estoque, né? Dá pra fazer isso aí Dá pra falar, né? Música é arte Essa fita Por isso não consigo me manter inativo E um pedaço de mim clama por iniciativa Através da voz ativa Busco novas perspectivas Sei muito bem que não sou dono da verdade Eu não consigo te ver Se o céu não tem sol Negro se trabalham bem Vida se tornou slow Veja bem Corrida pra brinda Pelo circo sem sol Maquiadega da FEMEM A verdade é verdade Pelo circo sem sol A verdade é verdade A verdade é verdade Tchau, tchau.